Bora para o curso de classificação K-Agro, só de milho. Vamos lá, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti Cada turma cuidada com muito carinho, um curso de classificação feito com muita qualidade, especialmente para você. Cursos K-Agro de classificação, temos também nosso canal no YouTube, nossas redes sociais no Instagram. Nos siga para acompanhar as próximas turmas.